A paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Deus é Espírito. Quem disse foi o próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 17, na parte inicial, está escrito. O Senhor é Espírito. Deus, como Espírito, é invisível. Eu quero mostrar a sua invisibilidade através das Escrituras. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, não ao trino Deus. Seja honra e glória para tudo sempre. Amém. No evangelho de João, capítulo 1, na parte A, do versículo 18, diz, Deus nunca foi visto por alguém. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, está escrito. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Lembro-me quando eu aceitei a mensagem, eu citei essas Escrituras para o homem que foi o meu pastor na denominação e que ainda vive, pelo qual eu tenho respeito. E quando eu lhe mostrei que Deus é invisível, ele contra-argumentou com Êxodo, capítulo 24, versículos 9 e 10. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e setenta anciãos e viram o Deus de Israel. Olha, se a Escritura diz que Deus nunca foi visto, porque aqui ela menciona que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e setenta anciãos viram o Deus de Israel. Agora, há contradição nas Escrituras? Não, as Escrituras são harmônicas. Deus nunca foi visto fora de um corpo, como Espírito. Ele necessita de um corpo para tornar-se visível. Antes que ele gerasse um filho que se tornaria efetivamente o seu corpo, Deus se manifestava no Antigo Testamento através de teofania ou cristofania, porque aquelas aparições, aquelas teofanias, tornaram-se em Jesus Cristo. Eu vou citar exemplos escriturísticos. Em Êxodo, capítulo 3, no versículo 2, a Escritura diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés. No versículo 6, ouçam o que o anjo do Senhor disse. Aqui, Deus se manifestou em uma teofania como o anjo. Em Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao 20, Deus se manifestou a Abrão como Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abrão e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo. Olha, se ele era Deus, por que que ele falou de si mesmo? Bendito seja o Deus Altíssimo. Ele não era Deus? Livro dos Salmos, capítulo 103, versículo 2, o salmista falou com ele mesmo. Bendito 4,11 e o que ele falou do Senhor me assistiu com ele mesmo, com seu interior. Alguém me pergunta, pastor, mas como que o senhor prova que este Melquisedeque era Deus? Hebreus 7. Hebreus 7 está escrito que Melquisedeque não tinha mãe, não tinha pai, não teve princípio e nem terá fim. Põe outra pessoa nesse quadro aí, a não ser Deus, e vê se os requisitos são preenchidos. Era Deus sim, em uma teufania. Em Josué capítulo 5, versículos 13 e 14, está escrito assim. E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E Josué, valentemente, chegou-se a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ouçamos o que aquele homem respondeu. Não, mas venho agora como príncipe do exército do senhor. Então, Josué se prostrou e o adorou. O que vocês pensam que era? Aquele homem. Deus em uma teufania. Porque se não fosse Deus, Josué o teria adorado. Se fosse simplesmente um anjo, teria aceito a adoração? Mateus 4, 10. Ao senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Manoá, que se tornou pai de Sansão, perguntou ao anjo do senhor, Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo lhe disse, Por que perguntas pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Oh glória a Deus! Leio Isaías capítulo 9, versículo 6. Seu nome será maravilhoso. Ali era Deus em uma teofania. Todas essas manifestações, Todas essas vezes que Deus se manifestou, Era uma pré. Vamos dizer assim, uma cristofania. Porque Cristo é a unção. É o Logos. É o Logos que saiu de Deus. Aquele Logos não é uma pessoa. O Logos não se define assim. O pai, uma pessoa. O Logos, o filho. Outra, concomitantemente, Trabalhando com o pai. Se é conceito trinitário, Se é conceito trinitário, Tem gente se baseando Em afirmações do Irmão Brana, Que foram feitas na década de 50, E que posteriormente, Foram corrigidas nos selos. Vamos lá. Primeiro selo. Primeiro selo. Tradução, a voz de Deus. Parágrafo 15. Eu achava, anos atrás, Que talvez Deus estivesse irado comigo. Mas que Cristo me amava. Vim descobrir Que Deus e Cristo é a mesma pessoa. Ah, meus queridos irmãos, Nós vamos chegar em Gênesis 1, 26. Nessa série. A incógnita de Gênesis 1, 26. Com quem Deus disse, Passamos o homem. Nós vamos chegar lá. E eu tenho Bíblia, Eu tenho mensagem. Deus me deu recursos. Na mensagem, Quem é este meu Kizetek? Parágrafo 43. Que coisa mais maravilhosa. Deus em morfe, Mascarado, Numa coluna de fogo. Ali também era teofania. Deus em morfe, Em um homem chamado Jesus. Deus em morfe, Em sua igreja. A deidade em seres humanos. Deus sobre nós. Deus conosco. Deus em nós. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, Por todos e em todos. Continuo irmão Brana, Na mensagem, Quem é este meu Kizetek? Parágrafo 43. Ali em cima, Nada podia tocar-lhe. Ele se pôs sobre a montanha, E mesmo se um animal tocasse na montanha, Tinha que morrer. É quando ele falou lá no Monte Sinai. Então, Deus desceu e mudou sua tenda. E desceu e viveu conosco. Se fez um de nós. Filho não é outro. O filho não se encarnou. Deus se encarnou. E Deus, quando se encarnou, Tornou-se filho. Deus não fez um homem no ventre de Maria. Deus se tornou homem. Primeiro é Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, Grande é o mistério da piedade. Pois Deus se manifestou em carne. Deus bebeu água. Deus comeu carne. Deus dormiu. Deus chorou. Foi um de nós, Maravilhoso, Tipificado no Velho Testamento. Aquele era Deus sobre nós. Deus conosco. Agora é Deus em nós. O Espírito Santo. A mesma pessoa. Irmãos da mensagem, Diga que eu estou errado. Com o que eu estou errado. Eu volto a dizer, Mestre não complica. Mestre explica.